...número suficiente de finalistas, mas com 62, 62,5, talvez seja essa marca de corte. Onde o dardo, apesar do dardo não fincar, o lançamento é válido, bandeira branca, ela talvez tenha conseguido lançar mais até do que a americana, que foi um pouquinho mais cedo, que fez 58 e 24, ou muito próximo. Antigamente era necessário que ele cravasse na grama, atualmente você pode... Se ele ferir a grama, fizeram uma ação física na grama que deixe marca, dá para fazer a medição, não tem problema, segue o jogo. Teve uma marca melhor até do que a da americana, portanto, acima de 59 metros. E vamos ter mais uma chinesa. Hui Hui Liu. Tem marca suficiente para conseguir classificação de primeira. Ela foi quinta nos Jogos Olímpicos de Londres. Fica um pouco aquém do seu melhor, abaixo da marca de 60 metros. Ficando dentro da média dos primeiros lançamentos. A sua companhia, sua compatriota, Li Zhang, fez 61 e 29. A Juscelene, 59 e 38. Muito próxima da marca ali da Juscelene. Juscelene, que nesse momento, está na sétima colocação dessa série. Lembrando que, caso as atletas não consigam alcançar a marca de classificação automática, são as 12 melhores que serão selecionadas, as 12 melhores marcas. Madara Palameika, da Letônia. Outra aqui tem marcas bem acima dos 60 metros. Também muito próxima da marca da chinesa, do Hui Hui Liu. Da brasileira, da Juscelene, com 59 e 38. O melhor lançamento até agora foi da Sul-Africana, com 63 e 93. Já válido para classificação, já garantida, portanto, na final. 59 e 78. 40 centímetros a mais que a Juscelene. E aí, atual campeã mundial. Para fechar esse primeiro lançamento do grupo A da classificação do dardo feminino. Já noite em Pequim. Lembrando novamente para você que está curtindo conosco agora, está ligando a televisão e curtindo o Mundial de Atletismo, nesse sétimo dia, Pequim, 11 horas à frente do horário de Brasília. Já tivemos a premiação de Usain Bolt, o pódio do tetracampeão mundial dos 200 metros. Que situação, Lauter. Soltou um GPS no dardo, né? Isso chega a ser até perigoso, né, Lauter? É, são esses dardos perdidos que, às vezes, acabam beliscando, né? De forma quase trágica, os árbitros que transitam por aquela região ali. Já aconteceu. Daqui a pouquinho vai começar a prova do salto em distância, a prova feminina, que é a prova que vale medalha. Já já teremos a confirmação. 12,71 foi o tempo da Brianna Rowens, nos 100 metros com barreiras. Lembrando que essa prova dos 100 com barreiras, a prova feminina, ainda hoje as atletas vão voltar mais tarde para a grande final. As atletas que vão estar participando da prova do salto em distância. Então, temos ali duas bandeiras dos Estados Unidos, duas bandeiras da Suécia, são 12 atletas. Olha, o recorde do campeonato mundial, né? Não é um recorde mundial. O recorde do campeonato mundial ainda pertence a Jack Joyner Curse. Aí você vai vendo, né, a placa que indica a competição do momento, que é a prova do salto em distância, feminina. O quadradinho ali que você percebeu, né, que é tirado e colocado, né, às vezes para mostrar que é o salto em distância ou o salto triplo. Dessa vez o salto em distância, que você vai curtir, a apresentação uma a uma das atletas, que é a de Sanya, representando a Suécia. Cristabel Netty, do Canadá. Simpática britânica, Catarina Johnson Thompson. Muito jovem, 22 anos de idade apenas. E encabulada. E a epitatleta de ofício, grande saltadora. Agora ela vai tentar ir à força, porque foi do salto em distância do epitato que tirou a chance dela brigar pelo ouro. Ela simplesmente zerou, não conseguiu marcar. O pessoal dos 1.500 ali à esquerda, Nauta. Então ali se preparando na semifinal, que já já vai acontecer. Você viu ali a bactoneta, que tem a melhor marca, né, Claudinei, dessa temporada. É, ela é a melhor marca desse ano com 7 e 12. E é a primeira do ranking mundial esse ano. Olha só aí, Ivanova, representando a Bielorússia. Agradecendo, portanto, aí o aplauso no Ninho do Pássaro. Ela foi bronze nos Jogos Olímpicos, até aí em Sucup dos Estados Unidos. E Tjanei Deloitte, Sucup dos Estados Unidos, atleta de 29 anos de idade, representando a Suécia, Erika Jarder. Você vai vendo ali a brasileira, que acabou de competir na prova. A Jusceline vai passando ali à esquerda. As meninas do lançamento do Dario, que terminaram a sua participação agora no primeiro grupo eliminatório. Infelizmente, a Jusceline não avança para a fase final do campeonato. Mercambo representa a Alemanha. Nós vimos a Ivana Spanovic também apresentada. E apresentando a Grã-Bretanha, Shara Proctor. São as 12 atletas para a prova final do salto em distância. E aí você vai vendo o resultado final do primeiro grupo classificatório para a grande decisão. Infelizmente, não deu para a Jusceline. Ela ficou com a melhor marca de 59 e 49. Acabou sendo até a 14ª marca do seu grupo. Aí você vai vendo a Verônica Campbell-Brown. Verônica Campbell-Brown já na pista para se preparar, porque tem prova final daqui a pouquinho. Prova dos 200 metros. A decisão dos 200 metros para as mulheres. Prova do nosso querido Claudinei, querido especialista, Claudinei. No meu tempo de atleta, era uma das minhas provas prediletas. É uma prova também onde eu tenho os melhores tempos. Até mesmo em campeonatos mundiais, sul-americanos, em campeonatos brasileiros, é onde eu obtive os melhores resultados e melhores medalhas. E está aí a Daphne Schiffers, Claudinei. Uma grata surpresa, né? É sempre interessante ver uma atleta que não necessariamente pode ser considerada especialista numa prova em particular, né? Mas é uma generalista que está conseguindo se sobressair em provas de 100, em provas de 200. E aí você vai vendo o trabalho também de mais uma atleta da Jamaica, sempre com a sua tiara colorida de margaridas na cabeça, enquanto a gente está vendo a repetição de provas anteriores dos 100 metros com barreiras. Prova que nós vimos agora há pouco. As classificatórias, você viu ali a Daniel Williams, da Jamaica. Essa aí é a prova vencida pela americana no final, né? Da Brianna Rowans. Você viu a Porter também, que foi muito bem na sua bateria, com 12,62. E a gente vai mostrar agora a prova dos 1.500 metros, enquanto os 200 e o salto em altura não começam. Primeira semifinal. Prova dos 1.500 metros. Prova onde os cinco primeiros atletas se classificam e os dois tempos mais rápidos. São duas baterias destaques, Lauter, nessa prova. Dessa primeira semifinal, o favoritíssimo, líder do ranking mundial, campeão mundial olímpico, Asbel Kiprop, Silas Kiplagato também está nessa série, e dois atletas americanos que brigam muito. Prova lenta, os americanos podem entrar. Nick Wills e Centrovitz. Lembrando que hoje nós não teremos a final dos 1.500, né? Não é como os 100 com barreira, é feminino. Lembrando, os cinco primeiros atletas são dois grupos classificatórios para a final dos 1.500 metros. Já tivemos o salto em altura do Decatro hoje. A prova do lançamento do Dardo classificatório do grupo A, que acabou de terminar, infelizmente, com a eliminação da Juscelene de Lima. As três baterias dos 100 metros com barreira classificatório para a grande final de logo mais... Ih, rapaz, está com sono aí o americano, hein? Leonel Manzano ali, tem problemas gástricos, talvez. Está ao lado do Kipaglado, e do Marroquino, o BNC. Atletas muito concentrados. São 12 atletas nessa prova, por enquanto. O primeirão ali à direita do vídeo. Magrinho, magrinho. Asbel Kiprop gosta de correr lá atrás. Tem uma extrema velocidade nos últimos 400 metros. Domina a prova, domina o tempo, com bastante maestria. Prova 2.500 metros. Prova semifinal. Record mundial, Richan Elguer Rouge, com 24 anos de idade. Asbel Kiprop, desse ano, já corra bem próximo do seu recorde mundial, que é de Richan Elguer Rouge, hein? 3'26'69. Que temporada! Terceira melhor marca, né? Do mundo. De todos os tempos. Impressionante, né? Agora, há praticamente um mês. A prova dos 1.500, você vai vendo o Estádio Olímpico, o Ninho do Pássaro, recebendo mais um bom público. Nesse que é o sétimo dia, encerrando o sétimo dia do Mundial de Atletismo. Tá aí o recorde mundial do Elguer Rouge. E o Kiprop, como o Lauter já tinha mencionado, que conseguiu 3'26' esse ano. O Kiprop vai estar com o número 1 no calção, a classificação dos 5 primeiros atletas e dos 2 tempos mais rápidos. Lembrando que a prova do salto em altura, salto em distância feminino, também vai estar em andamento. E já já nós vamos acompanhar. Primeiro nós vamos ver essa cena final dos 1.500. Temos o chileno Carlos Díaz, também presente nessa prova. Novamente, os atletas preparados para o início da prova dos 1.500, prova semifinal, que vai começar daqui a pouquinho. Apresentação oficial dos atletas. 3'30 com a melhor marca esse ano, 3'30 e 40. Matthew Centrovitz dos Estados Unidos. Representando a Nova Zelândia, né? Foi o melhor de prata em Pekin, em 2008 o Nicholas Willis. Muito veloz também, tem 3'29,66 esse ano, melhorou muito esse ano. E aí? Campeão único, duas vezes campeão mundial, líder do campeão mundial isolado, 3'26,69. Tem alguma tática especial que é o próprio Walter? Ele é muito veloz e resistente, então ele começa praticamente imbatível. Se quiserem uma prova lenta com um final veloz, ele vai junto. Se for uma prova muito forte desde o início, ele vai tranquilo, acompanhando os líderes e vence. É uma prova muito tática, eles se alinham. Largada em pé. E aí está, o tiro de largada na prova dos 1.500 metros. Você vê que o Keproa, ali tem um pilão atrás, né? Deixando todo mundo correr forte na frente, vai ficar em último. Deixando todo mundo correr forte na frente, vai ficar em último. Tchau. 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 Obrigado.